estou chegando aqui na casa da dona Neuza olha quem anda mais nós aqui, dona Santina estamos aqui na casa de dona Neuza a pedido dos inscritos que pediu a participação dela nos nossos vídeos agradeço a todos por estar assistindo se inscrevam no canal se inscrevam no canal de São Paulo Antônio tudo bom, bom dia para todos é um prazer estar aqui com a dona Neuza é um prazer todo meu então gente, é os inscritos que estão pedindo para a senhora participar dos nossos vídeos quero mandar alô para todos eles, Pif Pif e outros Paulo Cabelereiro estou aqui Pif Pif, se inscrevam no canal então para a Paula ali, para o Eto, um grande amigo meu que é inscrito do canal da Mulher Guerreira Pif 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 então ela está aqui, ela também é uma mulher aqui Pif Pif, aqui ó aí ó Mulher Guerreira também né é está aqui na rocinha dela os plantios o tempo está muito seco né mas vai melhorar então o Zé também está ali né, seu Zé está ali né a gente vai conversar com ele também ele está com outro canal ali, está fazendo a gravação então gente, eu estou conversando aqui com a dona Neuza né e também tem a dona Dodô o Dodô está acompanhando a gente a gente veio de moto né é é é que é um pouco... logo logo eu estou numa moeda lá também a senhora está convidada, a dona Neuza também se quiser ir lá é bem vinda viu qualquer dia eu apareço leva a família lá tem um fogãozinho, um fogão a lenha a gente cozinha na lenha né é faz aquele irmão com o Zé né uhum qualquer dia eu vou se Deus quiser seja bem vinda tem que pagar Deus na frente de tudo que for fazer é um quintalzinho que tem umas plantinhas lá tem pé de goiabeia, laranja, maracujá tem também o cajueiro né aí tu vai viajar para Riqui? vou viajar para Riqui amanhã e eu só venho chego na terça-feira de madrugada é vai com tua mãe? não, eu vou só é eu tenho quatro filhos eu só tenho quatro só tenho quatro filhos eu estava indo para a receita com minha irmã eu passei quatro anos para lá aí ela veio para a receita e tu quem? eu vou só vou só eu vou marcar uma consulta lá no no hospital lá no qual hospital? a restauração hospital de referência né eu sei aí só que lá eu já sei caminhar para todo canto aí pega o táxi pega o pega o tudo lá é interessante é interessante eu não sei lá e graças a Deus eu 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 ando aqui no hospital por todo canto a senhora a senhora a senhora tem quantos filhos? eu tenho cinco cinco filhos né? sim muito bem assim aqui é a mais velha lá em casa foi cinco mas um teve um que faleceu quando nasceu né? a mais velha de todos quando nasceu ele morreu nasceu mortinho já aí então Daniels é um prazer estar aqui as coisas para mim está difícil não tem não aparece emprego eu estava nesse tanto normal dizendo que não aparece emprego de jeito nenhum para a pessoa e está difícil para mim é as coisas não está fácil não está fácil mesmo porque é uma temporada ruim né? que é a seca né? que está chegando e agora no inverno aparece muita oportunidade assim por os agricultores né? é verdade pra mim aqui agora aparece uma casa nova fazer uma limpeza uma limpeza né? mas é difícil o povo chama difícil né? mas tenha certeza tenha fé que um dia vai vai chegar vai chegar seu dia de você arrumar sua seu empreguinho viu? é quando se aposentar um dia é quando se aposentar fica bom mas pega o dinheirinho só vai encher rápido não mas eu não sei quando é que se aposentar vai chegar não nem sei se é a causa quem sabe é Deus quem sabe é Deus né? eu pra mim só falta 15 anos pra me aposentar eu já tenho 42 anos tá é longe tem 42 anos ainda? tem 42 anos eu tenho 43 tem 43 anos tem 43 anos tem 43 anos pois é depois você é é verdade pois é aí o canal novo canal aí dona Nilce a senhora queria falar um pouco do canal da senhora é rapaz eu tenho um canal que eu abri agora graças a Deus tá com 1.500 e que deixa eu ver aqui que eu esqueço tanto perturbação eu esqueço a pessoa sai pra barman Jô 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 se ela quiser ganhar hoje ela ganha então ela tem irmão sabia e é esperta meu canal tá com 1.548 inscritos então a senhora vai chegar lá e aí tem que completar as horas também a senhora já completou as horas rapaz eu acho que já que já tá caindo os dólares já tá caindo né é a senhora sabia que é ainda não é por vídeo né é por vídeo que você posta os vídeos você posta os vídeos vai chegar a cartinha né é tô esperando a cartinha vai chegar a cartinha pra você retirar o seu seus ganhos uhum quando tiver 100 dólares aqui tá com 3 dólares 66 3 dólares 66 e foi e foi é porque é com 100 dólares é 100 dólares assim recebeu a carta né é e minha gente recebeu o dinheiro é 100 dólares tem que fazer vídeo é tem que fazer vídeo tem que alcançar as visualizações 7,79 dólares não sei pois é tem quanto 6 6,79 dólares dólar né dólar mas já é tá mais perto do dólar já é um dinheirinho bom é nos vídeos todos é nos vídeos todos é porque as vezes em algum vídeo cai um dólar aí depois dois dólares é centavos né toda vez que você fizer um vídeo já eu olhar aqui aí já cai logo toda vez que fizer um vídeo já cai e é aí ontem eu não fiz aí não não entrou nada não ainda então pessoal então pessoal se inscreva no canal da dona Nilza a dona Nilza é a esposa do seu Zé né é seu Zé também tem um canal como é o nome do canal dele eu pergunto a ele para ele falar é melhor né pronto deixa ele chegar aqui que eu vou perguntar para ele né seu Zé bom dia bom dia tudo bom seu Zé é um prazer estar aqui graças a Deus a pedido dos inscritos viu obrigado do pif pif é pediu para mim vir aqui gravar um vídeo com o senhor é digo mais uma vez que é um prazer estar aqui na casa viu do senhor a gente a gente foi bem recebido né de braços abertos prazer viu seu Zé olha gente nós estamos por aqui para quem não se inscreveu no canal dele se inscreva é como é teu nome é compadre Antônio Antônio isso Antônio você quem não se inscreveu no seu canal se inscreva e que Deus ajude a todos né e que Deus pôr três regras a nós todos seu Zé é o seu Zé não quer fazer um vídeo com a gente aqui também e já não eu vou tirar um dia que eu vou lá na casa de vocês tá bom pronto eu quero ir na casa de vocês lá adeus esteja convidado viu eu quero ir na casa do senhor Rufino quero ir na casa de vizinho de dona Mariquinha quero ir na casa daquele pessoal ali pronto de um bocado de Zé de Nezinho de a gente a gente marca um dia um dia de domingo né que é melhor para a gente todo mundo despreocupado né é porque final de semana fica melhor porque a gente é a gente faz aquele mancuzar né é exatamente eu eu prometi até a Zé Nilton de eu ir lá na casa dele e eu quero ir lá na casa dele Zé Nilton Zé Nilton e Zé de Nezinho é e um colega também Zé de Nezinho é meu colega também há muitos anos também pronto é é nós temos conhecimento grande mais Zé de Nezinho e acho que é meus vizinhos viu eu tenho uns 20 25 anos quando nós se conhecemos mais Zé de Nezão tem muita gente assim que fala assim ó seus seus vídeos tá saindo tremido a imagem mas eu quero dizer a eles que a gente não tá com os equipamentos suficientes né é equipamentos improvisados né é que os que eu faço os que eu faço é tudo no celular é só no celular sempre eu não tenho microfone não não tem jeito pode não sair o vento não dá aqueles estouros nos vídeos que a gente faz é verdade aí como é o nome do canal do senhor é recantinho do sertão do seu Zé recantinho do sertão do seu Zé com seu Zé com seu Zé pronto gente se inscreva no canal dele tá bom para dar uma força para ele é pessoa simples pessoas da roça Deus viu tem umas coisinha aqui eu não tenho a única coisa que eu quero dizer para o pessoal que eu sou assim eu sou simples eu sou aquela pessoa que eu não tenho não tenho como é que diz é ganância é uma ganância né eu gosto de viver eu vivo minha vida simples eu vivo a minha roupinha sempre gosto de viver sempre na roça aonde eu estou quem quiser me conhecer desse jeito aqui do jeito que eu sou mesmo muito bem muito bem então gente eu quero agradecer a presença do seu Zé né é aí Piff Piff tanto que você pediu eu por aqui Piff Piff vai meu alô para você Piff Piff estamos por aqui velho e um alôzão para todos os inscritos né para todos os inscritos do canal aí de de seu Antônio aqui quem não se inscreveu no canal dele se inscreva e estamos por aqui gente valeu galera valeu pessoal um abraço para todos fiquem com Deus e a gente está finalizando o vídeo aqui com a Dona Neuza é vai aí é um alô para Piff 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 para todos aí do canal de Antônio é Antônio então não? isso é o cumpadre Antônio do sítio Mamoeiro do sítio Mamoeiro então pessoal vou tirar uma fotinha aqui para colocar na capa né vamos ver mais as pedidas vamos ver mais as pedidas vamos ver mais as pedidas então vamos ver mais as pedidas e aí